E gente, a prefeitura de Votuporanga abriu uma sindicância para apurar uma denúncia feita pelos pais de uma criança, de uma creche da cidade. É aquele caso que a gente trouxe ao longo de toda a semana, né, do uso de medicamentos tarja preta, que eram aí administrados para crianças. Elas ficavam dopadas. O Brasil inteiro acompanhou. Vamos ver. Um laudo do IML de São Paulo comprovou que existia a substância do medicamento clonazepam no sangue de uma das crianças que estudam na creche. Os pais procuraram um advogado e foram fazer a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher. Até agora, nove denúncias foram feitas. O executivo disse que quer ouvir testemunhas e colher documentos que possam ajudar a descobrir se houve realmente esse fato e quem teria dopado essas crianças. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o fato. Várias pessoas, entre pais, mães e parentes das crianças, já prestaram depoimento. Até agora, a polícia já identificou seis crianças, alunos da mesma escola, que apresentaram um quadro parecido. E segundo o delegado que cuida do caso, a investigação será ampliada para apurar as consequências dessa atitude em cada uma das crianças. É uma história surreal, né? Fica todo mundo muito indignado com tudo isso, porque é um medicamento usado por adultos, que já é muito forte para os adultos. Imagine você, a criançada de 10, 11 meses, criança de um ano, recebendo essa carga pesada de comprimidos, né? Ao longo da semana, a gente trouxe depoimentos de pais aí que mostraram realmente que crianças ficaram dormindo por mais de 24 horas, justamente por conta do excesso do medicamento. A prefeitura até então não iria abrir essa sindicança, mas agora confirmou que vai investigar de maneira interna tudo o que aconteceu.